O trabalho do Boston City como clube formador de atletas atravessou o oceano, trazendo do Japão a dupla de jogadores Chutogato e Ukemiashi, ambos com 18 anos. Os atletas estão se destacando pelo foco, desempenho e determinação. O intercâmbio dos jogadores junto ao Boston City se deu por meio de um trabalho conjunto do empresário e presidente do clube Rio Pedra, no Japão, Shoki Ashima, e do brasileiro Júlio Souza, que trabalha há mais de 20 anos no Japão. Lucas Góes, gerente de futebol do Boston City, ressaltou a importância da chegada dos atletas no clube de Manhoaçu. A vinda desses atletas ao Boston City tem sido muito importante, tanto no âmbito cultural e esportivo, quanto também no âmbito de desenvolvimento deles. Foi com um grande prazer que nós os recebemos aqui, tanto o Ukei quanto o Chuto. Um deles já teve a oportunidade de jogar competições aqui conosco. E os grandes objetivos que nós estamos traçando para o desenvolvimento deles nesse período de intercâmbio que está aqui é deixá-los aptos com um pouco do futebol brasileiro, para que eles, juntamente com a disciplina, a dedicação e a técnica que eles já possuem, eles tragam algo diferencial para que eles possam voltar a atuar na Ásia ou, quem sabe, também ter sucesso aqui no Brasil. Inúmeras capacidades estão sendo desenvolvidas nos atletas, que têm respondido positivamente às atividades propostas. Dentre as capacidades que nós estamos desenvolvendo, encontro-se as capacidades táticas, as capacidades técnicas, as físicas e as biomotoras. Chuto tem ido muito bem em todas elas, Ukei também tem respondido muito bem e tem mostrado para nós que são atletas com potencial a serem desenvolvidos. Uma rápida adaptação da dupla, fruto de muita disciplina, vontade e determinação, aliada ao trabalho importante, desenvolvida pelo Boston City junto aos jogadores. A adaptação está sendo mais rápida do que a gente esperava e tem sido um grande aprendizado para nós, para que a gente possa trabalhar com mais atletas também vindo do Japão. Eu sou um pouco anterior e a minha sua competição, mas eu sou um mestrado trabalha no trabalho que Deus conquistar. Eu sou um mestre e eu sou um mestre. Eu sou um mestre, muito obrigado. E eles estão sempre gostando, e os mestre têm muito gostado. E eles estão sempre gostando de se gostar, e eu sou mestre. Você se mantém e também tem uma lei obrigada. Mas eu sou mestre é muito importante para você. E eu sou muito feliz e senei amados de serKais. Eu gostaria de fazer isso.